O que acontece quando alguém que passou mais de 20 anos sendo silenciado finalmente decide contar a sua verdade ao mundo? É, voa tudo pro ventilador. É isso que te espera no novo livro da Britney Spears, A Mulher em Mim, que chega nas prateleiras na próxima semana. A cantora tem revelado tanta coisa nesse livro que, com certeza, pelo menos uma notícia sobre isso você viu essa semana. Mas fica tranquilo que eu tô aqui pra te dar um resumo dos tópicos que a Britney discutiu nesse livro. Lembrando que alguns veículos de comunicação dos Estados Unidos como a revista People ou o The New York Times além de alguns outros jornalistas da TV já conseguiram cópias do livro. E é assim que tantos trechos dele têm se tornado notícia no mundo inteiro. Então se prepara, senta aí. Esse é o Fefoverso. Nesse vídeo eu vou te contar os segredos revelados pela Britney Spears no seu novo livro que dão uma nova perspectiva a coisas que aconteceram mais de 20 anos atrás. Aqui no Fefoverso a gente fala sobre Hollywood, filmes, séries, notícias de celebridade. Então se inscreve pra não perder nada do que acontece no mundo. Se você puder deixar um like e um comentário pra ajudar no engajamento, eu vou ficar muito feliz. O primeiro segredo chocante desse livro é que a Britney engravidou do Justin Timberlake enquanto eles estavam juntos. Em um dos trechos mais vulneráveis do livro, a Britney relembra um momento muito significativo do seu namoro com o astro Justin Timberlake quando ela engravidou dele ali no início dos anos 2000. O relacionamento entre os dois começou por volta de 1999 e durou até 2002. No livro, a cantora disse A Britney conta que o Justin definitivamente não ficou nada feliz com essa gravidez e ele disse que o casal ainda era muito novo pra receber um bebê em suas vidas e que ambos não estavam prontos pra isso. Vale lembrar que aqui eles estavam saindo da adolescência ainda e se a gravidez foi no ano de 2000, como é apontado, a Britney tinha 19 e ele 20, então eles realmente eram bem novos. Ela contou que os dois tiveram uma conversa muito séria e que decidiram pelo aborto. A questão é que, se dependesse só da Britney, esse aborto não teria acontecido e ela diz que esse momento é, até hoje, um dos episódios mais agonizantes que ela já viveu na vida dela. E essa revelação bombástica da cantora deu uma outra perspectiva sobre o seu clipe Every Time, lançado em 2004. Na época, o vídeo foi interpretado como uma resposta ao Justin Timberlake depois da separação do casal. Agora, sabendo que a Britney viveu, vendo as cenas em que ela anda por um hospital e olha pra um bebê recém-nascido, dizendo, abre aspas, E sabendo também como gravar essa música foi um processo extremamente emocional pra Britney, a gente consegue entender que talvez a música não seja sobre um amor perdido, ou pelo menos não só sobre isso, já que ela pode estar falando sobre a sua gravidez aqui. A co-autora de Every Time, que escreveu a música no piano ao lado da Britney, a Annette Arteni, disse ao TMZ que, até onde ela sabe, a letra é exclusivamente sobre o término de um namoro, e não sobre nenhuma gravidez. Ela revelou também que estava passando por uma separação na época e que boa parte da composição veio dos pensamentos dela, e que em nenhum momento da criação da letra surgiu a pauta de gravidez ou de aborto. Entretanto, contudo, todavia, ela disse que não teve nada a ver com a produção do clipe e que esse sim foi 100% ideia da Britney. Então, talvez, essa teoria de que Every Time seja sobre essa gravidez interrompida faça sentido por causa do clipe e não tão especificamente por causa da letra sim. De um jeito ou de outro, a Britney conseguiu narrar a história que ela queria sem contar pra ninguém as suas verdadeiras intenções. Até porque ela e o Justin tinham feito um pacto de nunca contar pra ninguém que esse aborto aconteceu. Então, mesmo que a Britney quisesse produzir um material sobre isso, pelo menos na época, tinha que ser totalmente na surdina. Até pra co-compositora da música, ela teria que imaginar que é realmente um término de relacionamento. O Justin não se pronunciou oficialmente sobre o caso. O segundo segredo revelado no livro foi a traição do Justin Timberlake. É só pra gente acabar com as pautas envolvendo o Justin, tá? Porque a Britney falou sobre mais coisas no livro. A cantora revelou em outro trecho do livro que sim, ela traiu o Justin Timberlake em um episódio quando ela foi pra um bar espanhol e acabou beijando o coreógrafo Wade Robson. Mas que o casal decidiu superar isso e continuar com o relacionamento, já que, em outro momento, o Justin também teria traído a Britney, dessa vez com uma celebridade. A Britney conta que essa mulher já tem até família hoje, por isso que ela não vai citar nomes pra não constranger ninguém. Mas, pelo visto, o menino de ouro da América não era tão inocente assim quanto ele se fez parecer no clipe de Cry Me A River, onde ele contrata uma sósia da Britney pra encenar uma traição. Coisa que fez, inclusive, a Britney ser culpada por esse término de relacionamento por muitos e muitos anos e ser pintada como a traidora da relação, a megera fria que partiu o coração do menino de ouro dos Estados Unidos. Sendo que, de acordo com a Britney, a realidade não poderia ser mais diferente dessa, já que, quando o término aconteceu, ela que ficou arrasada enquanto Justin já tava dando seus pulos por Hollywood. E isso nos leva à terceira revelação dessa lista, a polêmica entrevista com a Diane Sawyer. Um dos momentos mais marcantes na imagem pública da Britney Spears foi quando ela sentou pra uma entrevista com a Diane Sawyer para o Prime Time. Durante quase uma hora, a Britney fala sobre o seu trabalho, a sua carreira e, claro, a sua vida pessoal. Conforme a nossa sociedade foi evoluindo ao longo dos anos e a gente foi se tornando muito mais consciente sobre invasão de privacidade, respeito aos artistas, sexismo, a gente foi entendendo o quão absurda foi essa entrevista e, na verdade, toda a cobertura midiática desse término lá atrás. Pra Britney, no livro, ela diz que essa entrevista foi um ponto de virada na vida dela. Abre aspas, eu me senti como se estivesse sendo explorada, como se tivessem armado pra mim na frente do mundo inteiro. Na entrevista, a Diane abraça essa narrativa que o Justin tava contando na mídia sobre ter tido seu coração partido e ela joga a pergunta pra Britney. O Justin tá por aí dizendo que você quebrou o coração dele. O que você fez que causou tanta dor nele? E vale ressaltar que a Britney sempre escolheu o caminho da graça, sabe? Ela podia ter falado tudo ali mesmo, ela podia ter jogado tudo no ventilador ali mesmo, mas não. Ela sempre optou pelo caminho da graça e a resposta dela pra Diane foi a seguinte. Eu acho que todo mundo tem o seu próprio lado numa história que faz essa pessoa se sentir como ela precisa se sentir. Super longe, super aleatório, super genérico pra não comprometer ninguém. Dá pra entender que essa é uma época em que a mídia e esses jornalistas estavam cagando na cabeça da Britney todos os dias, chamando ela de mil coisas, acusando de mil coisas, pintando ela como uma megera e em vez de contar toda a verdade, de expor as pessoas, de comprometer as pessoas, colocar elas na linha de fogo, a Britney optava por dizer é gente, cada um tem seu lado da história, as coisas são o que são, ela sempre esquivou pra não colocar ninguém no fogo cruzado, que é uma posição que ela nunca queria estar pra começo de conversa. E nisso, de ser pintada como uma garota rebelde, a estrela pop que começou com o ar angelical e com o tempo foi perdendo isso, a gente chega no nosso próximo segredo revelado, a verdade sobre as suas noites de festa. A cantora revelou que as suas noites de festa com a Paris Hilton e a Lindsay Lohan nunca foram tão selvagens quanto a mídia fez parecer. Ela contou, inclusive, que nunca se sentiu atraída pelo mundo das drogas e que nunca nem teve problema com o alcoolismo. E se você viveu essa época, você lembra muito bem que esse episódio era jogado pro mundo como a noitada da Britney, Lindsay e Paris. Elas estão causando nas noites de Beverly Hills. Diziam que elas usavam drogas, que elas iam nas baladas, etc, etc, etc. Sendo que, na verdade, essa foto é de quando a Britney e a Paris foram num aniversário no hotel Beverly Hills. nem era uma balada, era um hotel. E quando elas saíram de lá, a Lindsay entrou no carro de surpresa. Chega a ser engraçado porque a Paris e a Lindsay estavam brigadas nesse dia e a Paris conta depois que ela estava sorrindo por educação e porque tinha mil paparazzis ali, mas ela queria matar a Lindsay Lohan por ter entrado no carro. Mas ela não conseguia nem andar direito de tanta gente fotografando. E aí, virou isso. A foto das meninas rebeldes de Hollywood perdidas na noite. A Britney disse também que a sua única droga consciente que ela escolhia tomar era o seu remédio para a TDAH. Que sim, deixava ela meio altinha, mas que ela descobriu também que por algumas horas era o suficiente para ela não se sentir depressiva. Próximo segredo, a Britney Spears quase estrelou o Diário de uma Paixão. Olha o link que eu fiz agora. Lindsay Lohan, Meninas Malvadas, Regina George, Rachel McAdams, o Diário de uma Paixão. Britney Spears. A Britney revelou no livro que ela quase foi escolhida como protagonista do filme de romance e que no final do processo o papel estava entre ela e a Rachel McAdams. A Britney até disse que seria legal se reconectar com Ryan Gosling, que ela também conhecia do Mickey Mouse Club, mas que hoje ela agradece não ter conseguido o papel, já que assim ela conseguiu focar o seu trabalho na criação do álbum em The Zone. Falando em atuação, vamos para o próximo segredo, o Method Acting de Crossroads. Voltando para um pouco antes de O Diário de uma Paixão, a Britney fez a sua estreia nas telonas no filme Crossroads de 2002 e ela revelou que a experiência de gravar o filme foi bem complicada porque ela acabou se envolvendo num Method Acting involuntário. Ela não conseguia mais sair do papel. A experiência não foi nada fácil para mim. O meu problema não era com ninguém envolvido na produção, mas com o que a atuação fez com a minha mente. Eu acho que eu comecei a fazer um Method Acting, só que eu não sabia mais como sair do meu personagem. Eu realmente me tornei essa outra pessoa. Algumas pessoas fazem Method Acting, mas geralmente elas estão cientes do fato de que estão fazendo isso. Eu não tive nenhuma separação. Eu acabei andando de forma diferente, me carregando por aí de forma diferente, falando de forma diferente. Eu fui outra pessoa por meses enquanto filmava Crossroads. Ainda hoje eu aposto o que as garotas com quem eu gravei o filme pensaram. Ih, essa aí é um pouco peculiar. E se elas pensaram isso, elas estavam certas. Que doideira, né? Mas realmente, eu nunca gravei um filme, então não sei dizer como é. E o link para o próximo segredo é ter medo de fazer coisa nova. Ó, hoje eu tô rápido. A performance com cobra no VMA. Um dos momentos mais icônicos da cultura pop é a performance de I'm a Slave for You no VMA de 2001. A Britney caminha pelo palco com uma cobra nos ombros, uma fotografia que marcou os anos 2000. Agora no livro, ela revela que parecia super confiante, poderosa ali no palco, mas ela estava morrendo de medo. Tudo que eu fazia era olhar pra baixo, porque eu senti que se eu olhasse pra cima e chamasse a atenção, a cobra ia me matar. Na minha cabeça, eu tava dizendo apenas se apresente, apenas use suas pernas e se apresente. Mas o que ninguém sabe é que enquanto eu estava cantando, a cobra trouxe a cabeça bem no meu rosto, chegou perto de mim e começou a sibilar. E eu só conseguia pensar, você tá falando sério? Agora? A maldita língua dessa cobra tá se atirando pra mim? Finalmente, eu cheguei à parte em que eu devolvi a cobra, graças a Deus. Essa revelação mostrou que pode ter muita coisa nos bastidores de um momento histórico da cultura pop que a gente não faz ideia, né? Agora, um dos tópicos que não pode faltar nesse livro é a tutela da Britney que foi um dos assuntos mais comentados dos últimos anos graças ao movimento Free Britney que finalmente libertou a cantora de uma tutela conservadora liderada pelo seu pai por mais de 10 anos. E o próximo segredo é sobre isso, é sobre a infantilização de uma mulher. A Britney revelou em seu livro que a tutela foi tão ruim quanto todo mundo achou que foi. A Britney foi privada de todos os seus direitos pessoais e da sua liberdade individual enquanto ela trabalhava como uma máquina. Ela até diz Ah, então eu não tô bem o suficiente pra escolher um encontro escolher um datezinho um namorico mas tô bem o suficiente pra fazer uma turnê mundial que dura meses e meses. Hum... Entendi. E durante o período de tutela a Britney não era mais tratada como uma mulher adulta. Ela fazia tudo que mandavam ela precisava pedir permissão pra tudo e se o pai negasse a resposta era não. Ela praticamente voltou pra um estado de pré-maturidade. No livro ela disse que como ela não era tratada como uma mulher adulta a única coisa que restava pra ela era se comportar como uma criança e isso acabou transformando ela numa criança robô. Eu estava tão infantilizada que eu estava perdendo pedaços do que me fazia sentir como eu mesma. A tutela tirou de mim a minha feminilidade me transformou em uma criança e nos palcos eu me tornei mais uma entidade do que uma pessoa. E isso nos leva ao próximo segredo desse livro sem planos pra voltar pra música. A maior dúvida dos fãs da Britney nesse momento é se ela tem planos pra retomar a sua carreira musical. Infelizmente pelo que parece a resposta agora é não. A Britney diz no livro que música era a vida dela mas que a tutela conseguiu arruinar isso. Minha música era minha vida e a tutela foi mortal pra isso. Esmagou a minha alma. Ela contou inclusive que durante a residência dela em Las Vegas não deixavam ela tomar nenhuma decisão sobre o repertório das músicas apresentadas ali e que ela queria incluir outras coisas pra cantar músicas que ela estava com vontade de entregar pros fãs e que ninguém deixava e ela só podia fazer o que mandavam. E agora que ela já tá livre da tutela e que ela tem a liberdade pra criar o que quiser apresentar o que quiser ela diz que não se sente mais motivada pra fazer isso. Empurrar pra frente a minha carreira musical não é o meu foco agora. O meu foco agora é eu não ser alguém que as pessoas querem que eu seja. É hora de eu me encontrar. Eu acho que a Britney passou tanto tempo da vida dela sendo exatamente aquilo que as pessoas queriam dela ou obrigavam que ela fosse que agora ela pode construir a sua própria identidade retomar a mulher que ela acabou perdendo nesses últimos 10, 13 anos que atender as expectativas do público meio que não é a prioridade agora. Ela precisa ser ela mesma e se distanciar um pouco do que tá todo mundo pedindo. Eu acho que é completamente compreensível. O livro da Britney chega nas prateleiras dos Estados Unidos no dia 24 de outubro e a artista acredita que ele vai se vender sozinho só pelo conteúdo. Isso porque a Britney não pretende dar nenhuma entrevista na televisão pra promover o seu trabalho de acordo com fontes do TMZ. Inclusive, ela recebeu muitos convites pra entrevista até com a Oprah mas não vai rolar. E assim, vendo tudo que a Britney passou na mão da imprensa na mão de jornalistas como ela era constrangida em entrevistas dá pra julgar ela em não querer voltar a dar uma entrevista agora? Eu acho que ela tá no seu total direito. Enfim, vamos confiar nela. Agora que vários trechos do livro estão sendo publicados tá todo mundo fazendo notícia em cima disso e a Britney veio ao seu Instagram dizer que não tá gostando tanto assim das manchetes que tá vendo. Ela postou uma carta no Instagram dizendo que tudo que aconteceu nesse livro aconteceu há bastante tempo e ela tá contando porque é a história dela mas que ela não quer promover nenhuma caça às bruxas agora em pleno 2023 e ela não está publicando o livro pra que a gente vá apontar dedos pra um ou pra outro que ela realmente só queria mostrar a história dela ao mundo eu acho que isso foi um puxão de orelha em todo mundo que tá enfim fazendo o que eu fiz basicamente né que é jogar uma pedra na cabeça do Justin Verlake mas enfim Britney a gente entende que a sua história que você não está promovendo uma caça às bruxas mas nós somos rancorosos ok e a gente vai falar sobre o que foi errado tem muita coisa que foi errada lá atrás e que só agora a gente tá conseguindo colocar os pingos nos easy entender realmente como foi a situação então enfim vamos respeitar o pedido da Britney também e não sair querendo acabar com a vida de todo mundo eu ainda não li o livro tudo que a gente teve até agora foram esses trechos que veículos de comunicação publicaram pode ser que a partir de semana que vem quando o livro for publicado tenha mais coisa que a gente não saiba tenha mais trechos que não foram revelados não sei vamos esperar até semana que vem mas por enquanto é isso que eu tenho pra entregar pra vocês eu espero que você tenha gostado desse vídeo esse foi o Fefoverso se você gostou já sabe deixa o like manda pro seu amigo comenta alguma coisa pra apoiar no engajamento e se inscreve se você for novo por aqui vai me seguir nas redes sociais e eu sou o Fefocaires e esse é o Fefoverso é isso tchau tchau ah essa minha orelhinha foi do Halloween nem sei se ela apareceu porque é tudo né não tem contraste aqui mas eu estava com uma orelhinha tá durante toda a gravação desse vídeo beijos tchau 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 Obrigado.